Olá, eu sou o professor João Arantes da Universidade Federal de São Paulo e a gente vai continuar o nosso estudo aqui de programação em R estudando como é que a gente seleciona elementos de um data frame usando o comando aqui colchetes então eu vou carregar aqui, deixa eu só limpar essas variáveis aqui a memória, desculpa, deixa eu limpar aqui então eu vou carregar um arquivo, um arquivo CSV chamado alunos então abrindo esse arquivo, olha só que coisa chata esse arquivo aqui foi gerado com ponto e vírgula foi gerado aqui provavelmente na planilha Excel do Brasil e aí você não consegue abrir o arquivo CSV, abre mas abre errado bom, tem várias formas para tornar esse problema mais fácil é usar mesmo o read.csv e botar o separador aqui, ponto e vírgula então se você fizer assim ah, agora sim, agora está aparecendo aqui as colunas, tudo certinho ou você poderia usar esse read.csv2, que teoricamente vai fazer a mesma coisa então abrindo aqui, abriu a mesma coisa ótimo, deixa eu fechar as outras janelas bom, tá bom, então já lemos aqui a turma agora tem dois comandos bem legais o comando head, que você pega só os primeiros valores aqui do arquivo então olha, eu peguei até só os seis primeiros valores aqui do arquivo então digamos que esse arquivo tivesse mil linhas pegaria só as seis primeiras linhas e se você quiser pegar os últimos valores, você usa o comando tail cauda, cauda da turma então tail do arquivo então se você fizer o tail aqui, está esses últimos valores aqui o 5, 6, 7, 9, 10 tá bom bom, agora para acessar os elementos do data frame é muito parecido com acessar os elementos das matrizes que a gente viu agora em algumas aulas atrás então é número de linha e coluna então turma 1, 2 olha, é a Ana porque a turma 1 na primeira linha deixa eu pegar aqui essa canetinha que é essa linha aqui e na segunda coluna, que é o nome cruza aqui na Ana bom então assim, se você usar esses colchetes 1, 2 você vai achar essa interseção ou eu poderia fazer a mesma coisa aqui usando o dólar dólar número 2 então olha assim se eu rodar aqui o que eu estou fazendo? a mesma coisa não eu estou fazendo o segundo elemento aqui que é o ângelo então quando estou falando dólar estou falando aqui, olha são todos esses nomes número 2 é nesta linha aqui chegamos no ângelo bom, para acessar você pode acessar por número ou pode acessar pelo nome então eu estou pegando aqui olha, na linha 1 e curso então se eu rodar aqui então turma eu tenho a linha 1 e o curso o curso é medicina então vou fazer a interseção linha 1 e curso chegou aqui na medicina muito bem continuando você pode acessar os elementos de uma linha lembra? primeira linha todos os elementos da coluna então turma 1 olha aqui está lá Ana, medicina, média, idade pegou todos os dados aqui da primeira linha se puder pegar os dados aqui da quarta linha estava aqui o Bernardo e tal bom você pode acessar colunas aqui de quatro formas diferentes uma colocando o número da coluna então turma a coluna 1 aqui a coluna 1 aqui que é a matrícula eu poderia pegar assim por exemplo turma e nome eu vou botar o nome e o nome da coluna fica mais fácil de ver assim então turma, nome olha lá Ana, Ângelo, etc eu poderia então fazer também turma dentro de duplos colchetes nome aquela coluna nome aqui que vai me dar exatamente a mesma coisa ou então usar o dólar nome dólar nome que vai fazer a mesma coisa então você vê são quatro formas aqui diferentes de acessar os dados aqui de uma coluna uma coisa interessante aqui no R que a gente pode selecionar um sumiconjunto de colunas então por exemplo eu quero todas as linhas por isso tem espaço aqui das colunas 1 e 2 quem são as colunas 1 e 2 aqui deve ser matrícula e nome então vamos lá coluna 1 e 2 matrícula e nome maravilha então todas as linhas da coluna 1 e 2 eu posso selecionar as linhas eu quero pegar os alunos de 1 a 4 1 a 4 eu boto aqui um vetor esses dois pontinhos que é nas linhas e todos os valores da coluna por isso que eu boto a vírgula aqui e nada do outro lado então alunos de 1 a 4 olha só o que aparece são esses da Ana até o Bernardo são os quatro alunos agora eu poderia falar assim olha alunos 1 e 4 aí quando eu boto vírgula eu estou pegando cada uma das colunas então alunos 1 e 4 o aluno 1 é a Ana e o aluno 4 é o Bernardo bom você pode criar um um subgrupo de um data frame colocando aqui olha quais são as linhas que eu quero pegar eu quero pegar as linhas 2, 4 e 6 quais são as colunas que eu quero pegar coluna 2 e 3 então as linhas aqui 2, 4 e 6 deve ser o vamos pegar aqui linhas 2, 4 e 6 então deve ser o Angelo deve ser o Bernardo deve ser o Carlos mais ou menos e a coluna agora a coluna vai pegar 2 e 3 então a turma aqui e a coluna 2 e 3 1, 2 e 3 dá o nome e o curso bom então vamos ver aqui o que o comando pega então criei um grupo aqui separando algumas pessoas em algumas colunas aqui o grupo olha lá então opa desculpa cliquei errado grupo tem essas pessoas 2, 4 e 6 e o nome e o curso aqui que são as colunas tá bom agora uma coisa bastante legal aqui do R por exemplo se você quer eu sei que na turma tem uma Ana mas eu queria mudar o nome dela digamos que eu quero colocar o nome completo dela então eu vejo aqui na turma aí você abre os colchetes aqui turma cujo valor será igual a Ana eu vou substituir por Ana Paula Souza tá então rodando aqui no Run se você olhar a turma aqui já foi feita a substituição aqui em cima tá bom você pode usar também criar um subconjunto com a função subset então por exemplo eu quero fazer um subset aqui né desse aqui desse conjunto aqui para o gênero igual ao feminino né então são as mulheres né então a gente vai ver aqui ó da turma eu vou pegar só as mulheres Ana Paula Souza Beatriz e por aí fora né então criando um subset eu estou chamando conjunto mulheres né e tem aqui Ana Paula Souza Beatriz Celina Dolores e Erika tá bom pessoal então eu quis mostrar aqui como é que a gente seleciona os elementos linhas colunas etc com essa função aqui que é do R que são os brackets né que são os colchetes tá bom é isso aí 4 5 4 5